É babado! Bom, vamos lá. Há pouco menos de um mês, Mariana Goldfarb anunciou o término do seu relacionamento de sete anos com o Cauã-Raymond. Apesar do clima aparentemente ameno, agora ela levantou rumores de que o término foi conturbado. É, esses rumores por causa dessa curtida que ela deu aí, como a gente já adiantou, a Mariana curtiu aí vários vídeos que falam sobre relacionamento com narcisistas. E a publicação destaca como a pessoa com esse comportamento tende a fazer o parceiro ou a parceira se sentir inferior e insuficiente. Olha lá, ó, tá vendo? Esse foi o post. Será que ela está querendo dizer com essa curtida que o Cauã é narcisista? Qual a sua interpretação? Na verdade, o que aconteceu? Vamos aos fatos. Ela simplesmente curtiu esse post. Nada mais do que isso. Só que, vamos pensar também, ela acabou de se separar do Cauã. Deve estar com esse assunto remoendo, né? No dentro do ser dela. E uma relação de sete anos, bastante tempo. E uma relação grande, não é pouco tempo. Bastante tempo. E daí, assim, vai lá e curte isso. As pessoas apontaram que ela está chamando o Cauã de narcisista. E mais do que isso, né? É o que eu penso. Vamos ver, tem vídeo, olha aí, ó. Vamos assistir esse vídeo. O narcisista cria uma imagem de moralidade que a vítima acredita tanto que ela passa a prestar atenção no próprio comportamento. O narcisista vai questionar muitas vezes coisas que são tão absurdas, mas a vítima passa a acreditar que aquilo é um pilar. Que seja a roupa dela, o comportamento dela, a fala dela, os amigos dela. A vítima, ela se constrange, ela silencia e ela vive dentro daquilo totalmente dura, rígida. Ela simplesmente não olha para o lado. E além de não olhar para o lado, ela não olha para fora. Ela não presta atenção nos movimentos que o próprio narcisista está fazendo. Ela não presta atenção no que está acontecendo ali, diante, debaixo do nariz dela. Narcisistas usam esse falso moralismo porque isso blinda de alguma forma, faz com que a vítima tenha medo de questionar, faz com que ela duvide da sua percepção, faz com que ela fique constrangida, faz com que ela se sinta diminuída. E de alguma forma, a vítima, ela começa a acreditar que se alguma coisa está acontecendo, é porque ela não foi suficiente, porque ela tem alguma culpa. Porque já que o valor é tão rígido, se alguma coisa de errada está acontecendo, só pode ter sido porque ela errou. Eita! Se foi em direta para o Cauã, ela pegou pesado, hein? Então, ela simplesmente curtiu, mas no momento de separação, que ainda os sentimentos estão aflorados, curti, muita gente, muita, 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 muita gente está apontando que foi aí uma direta para o Cauã. Inclusive nós aqui. Olha, primeiro de tudo, o que eu penso? É um assunto muito sério. Muito sério, lógico. A gente, claro, não pode banalizar, fazer piada. Com certeza, a Cônia falou bem. A gente está trazendo aí para essa situação específica dos dois, tá? Outra coisa também que eu penso sobre esse assunto, parece que está muito na moda. Hoje todo relacionamento é tóxico, todo mundo é tóxico, todo mundo é abusivo, todo mundo... Não dá para banalizar essa situação. Não dá para banalizar. Um assunto que é sério, que tem que ser levado a sério, com todo respeito, porém, sem banalizar, sem generalizar. Cada caso é sempre um caso. Claro, tem que ser analisado separadamente. E por especialistas, eu diria, né? Com certeza. É. É isso aí. Agora é o seguinte, minha gente, daqui a pouco a gente vai falar da Grazi, viu? Da Grazi. É. Você espera aí. Vamos no Cauã, vamos falar da Grazi. Nossa, que babado da Grazi. Mas não é agora não, segura daqui a pouco. Menino, que babado.